E aí pessoal, beleza? Eu sou o Leonardo Heffer e a gente veio aqui falar hoje sobre um novo filme russo de terror chamado A Noiva. Então, roda a vinheta! E se você caiu aqui de paraquedas ou algum amigo ou inimigo te indicou aqui no canal, faz favor de se inscrever aí, senão vai rolar a maldição da noiva, hein? Bom, vamos lá. A Noiva é a nova produção de terror, um filme de terror russo que chega no Brasil pela Paris Filmes. A história é focada em um ritual, uma lenda antiga russa, eslava, que fala sobre a possibilidade de você aprisionar a alma das pessoas, prender a alma das pessoas, através de fotografia e por aí e aí com a possibilidade de perpetuar a presença da pessoa na terra. Agora você pega essa lenda, joga para um casal que a intenção do noivo é fazer com que a noiva dele, a futura esposa, fique aí e se perpetue na terra e você tem a história do filme. Bom, se você achou a história interessante, eu temo ser portador de más notícias. Apesar de ter uma premissa interessante, a noiva falha miseravelmente com o filme. Bom, primeiro vamos começar com uma parte técnica, né? Que eu não sei se todo mundo vai perceber. Mas quem procura ver esse filme aqui no Brasil legendado, vai tomar um susto quando começar a assistir o filme, que é russo, e ver o pessoal falando em inglês. Sim, em inglês. Na verdade, os filmes que foram lançados no Brasil, eles tiveram uma dublagem em inglês e há um grande problema nisso. Porque não há preocupação da engenharia de som de fazer diferenciação de posição da voz, por exemplo. Não importa se o cara está do lado da câmera ou bem distante, a voz dele vai aparecer no mesmo plano. Então está tudo muito achatado. Não tem isso. Complica você sentir mais o filme, principalmente na parte emocional. Segundo, a fotografia. Gente, mas por que tem gente que acha que filme de terror tem que ser feito à noite e a fotografia precisa ser escura? Não sou capaz de opinar. Cara, olha, é só tu assistir alguns filmes aí, japoneses, chineses, coreanos, de terror, que boa parte, ou algumas cenas, são feitas em ambientes claros, inclusive em ambientes limpos. Não é aquela casa caquética, caindo aos pedaços. E sobre a fotografia ser escura? Gente, o espectador precisa assistir ou ver minimamente o que está acontecendo. Não adianta você colocar tudo escuro e achar que vai criar uma tensão ali, porque está tudo escuro. Não vai. Terceiro, as atuações. Melhor nem falar. Quarto, edição. Olha, presta muita atenção nesse momento, meus queridinhos, porque a edição é uma coisa básica em qualquer filme. A edição é saber aonde você vai cortar numa cena e vai iniciar na outra para poder casá-las e dar uma fluidez no filme. E isso tem na noiva? Quinto, roteiro. Olha, não adianta você ter uma ideia boa, uma premissa que possa te garantir um filme excelente e você não saber desenvolver essas ideias. Olha, não adianta você pegar um personagem e colocar numa situação X ou fazendo uma coisa Y, porque vai ficar melhor para o filme. Não adianta. Você tem que compreender porque aquele personagem está fazendo isso e isso não tem no filme A Noiva. E para encerrar, meus amigos, tensão e jump scare. Qualquer filme de terror precisa. É o básico, é o beabá, é o 101, é o manual básico. Não adianta você apontar alguma câmera para um corredor escuro longo que você não enxerga nada durante 30 segundos e esperar que as pessoas fiquem tensas porque acham que está vindo algo de lá para cá. Existe um limite, uma linha muito fina entre causar tensão e deixar o espectador boring, chateado. E a noiva cai muito mais nessa segunda situação do que na primeira, ou seja, você fica mais chateado do que realmente fica tenso no filme. Ó, um exemplo clássico e muito bom de jump scare, se você quer ver, lembra daquele joguinho do Labaninto que você ia com o mouse e de repente aparecia a menina do exorcista? Isso, isso é jump scare. A Noiva tem? Então, meus amiguinhos, no final das contas, o filme A Noiva é um filme de terror que tem terror. Aí, pessoal, você pode curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo. Aliás, você deve se inscrever no canal, acionar a sineta para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E uma coisa que eu quero bastante nesse vídeo aqui específico é conversar com você. Escreve aí no comentário o que você achou do filme A Noiva, porque afinal de contas, eu não ter gostado, não quer dizer que você não gostou, não é? E a gente vai ficando por aqui, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!